eu tô aqui na dona dora gente my house hoje na dona dora cheio de novidades coleção nova muitas dicas você vai adorar e a tabata aqui pra te dar dicas de style e também de acordo com o corpo né sim verdade a gente então hoje a gente vai aproveitar que falar de sobreposição vão dar uma inovada nos looks você não precisa calma eu não tenho vou ter que sair gastando gente a primeira de verdade dicas incríveis assim precisar essa estratégia é vocês vão gostar é uma tendência e super nova e simples gente você consegue fazer com as peças que você já tem em casa é lógico se a gente puder ajudar vocês já ficar muito feliz você vem aqui na loja mas esse não é o intuito tá bom o intuito é a gente pensar na versatilidade está saindo de um período muito delicado onde pessoas perderam pessoas pessoas perderam empregos e a gente não pode perder a nossa autoestima não é verdade gente a gente tem que ter por essa essência e ótico para fora em de repente você tem aí peças na sua no seu guarda-roupa que você pode usar como essa sobreposição explica para a dona de casa o que seria a sobreposição a sobreposição gente é nada mais é um elemento de mais de duas peças é onde a primeira pode ser uma camisa pode ser coletinhos de tricô pode ser até aquele cropped do verão a gente já vai mostrar aqui que é que a crise vai provar aqui pra gente porque vocês vão entender melhor quem está falando a dica que eu dou gente a primeira de todas é você não ter medo vá para frente do espelho pega e as peças começa a brincar com as sobreposições né e ver qual você acha melhor então assim a primeira dica mesmo é essa você não tem medo ir lá e experimentar a segunda são as cores tá então você começa a misturar os tons neutros com com um tom mais forte e aí você vai começar a se achar qual é o que você se sentiu melhor não assim eu usaria na própria internet né tabata tem aí mostra aí bruno vendo aí gente a tabela você está visualizando a tabela de cores tem cores que são complementares e tem cores que uma combina com a outra hoje em dia tabata e você há de concordar comigo você que é especialista nisso as cores estão muito quentes para o inverno e elas estão misturadas a impressão que dá que está misturado mas não elas são complementares né então nessa tabelinha que o bruno está mostrando para você aí de um lado se tiver verde e do outro rosa o verde conversa com rosa olha olha até nossa vitrine o bruno depois eu vou desfilar ali para mostrar para vocês a nossa vitrine está verde com laranja então assim o segredo gente é as misturas é o tom na verdade da parte do quente com quente exatamente frio com frio por isso que elas são complementares é isso aí pode abusar e abusar de todas as cores estão assim o rosa combina com verde sim laranja combina com verde sim o segredo tá na temperatura e uma prova muito importante disso é que a pantone que é o órgão que rege aí a moda mundial em 2021 ele criou uma tendência que são cores duo que é o cinza com amarelo isso até na nossa área de design de interiores a gente ficou encantado porque ele classificou como uma cor um mote de cor o cinza e o amarelo juntos porque ele explica devido à pandemia ninguém é sozinho olha que lindo então as cores também se uniram e agora eu tô aqui olhando para lisa olha que linda que ela tá gente de pink e o roxo olha que lindo ficou eu nunca imaginei que você pudesse ter esse tipo de de cor de tendência uma que roxo há uns 10 anos atrás não era uma cor legal né então verdade e olha que lindo que tá aqui na nossa nossa arara tô batendo o olho ali como que ela se complementa uma outra coisa bacana também tá batata sobre a moda consciente que é você pegar as roupas que você tem e tentar dar uma cara nova ou customizar por exemplo esse blazer meu ele era comprido até aqui já mandou não eu deu uma engordadinha pandemia né gente a gente né daquela escorregada eu engordei e aí ele não me cabia mais então ele não tem comer um corte bem acentuado ele não tinha tecido eu mandei cortar mandei diminuir e é o que tá usando explica um pouco sobre essa moda consciente é isso que eu falo a gente tem sempre ali umas peças que a gente não usa e não sabe porquê aí eu te pergunto vamos lá vamos lá na frente do guarda roupa agora a gente tem que descobrir porquê é no caso da lisa né é algum probleminha de costura de caimento então corta peça vai na costureira você vai ver e também tem aquela parte que eu acho bem legal assim da sobreposição é essa sabe aquela vez que a gente usa bastante tem aquele ditadinho a saudade sabe andar sozinha já sabe e trabalhar sozinha porque a gente usa bastante então o que você vai fazer vai pegar essa peça que você usa bastante e misturar com a que você não usa isso dá certo gente faz isso fica muito bacana tabata muito obrigada mais uma vez o programa foi uma delícia nos divertimos muito gente lembrando que a gente está respeitando aqui toda a orientação de distanciamento a embora não é embora não usamos não estamos usando a máscara na entrevista porque a gente usa lá pela fica difícil mas a gente está respeitando aqui todo a orientação do shopping venha para o shopping o horário de atendimento tabata olha a gente está das 10 às 9 de segunda a sábado e aos domingos das duas e meia às oito e meia não tem segunda sábado e domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado é isso aí muito obrigada até a próxima se o que Deus quiser e ele há de querer tchau